Então a gente já falou do produto, com o preço certo, e agora eu gosto de falar da praça. O que significa praça? É ponto? Não é só isso. Praça, na verdade, é a conveniência para o cliente comprar. Onde que ele vai comprar o teu produto? Vou te explicar rapidinho. A praça, como eu citei agora há pouco, é a conveniência pra comprar. Antigamente só existia uma praça, que era o ponto. Depois criaram-se as vendas diretas, que eu pego o meu produto e levo até a minha cliente. Hoje o Instagram é um ponto, o WhatsApp é outro ponto. Tudo que você tem em interface com o cliente, que você faz uma venda, é um ponto. Mas aqui você tem que ter uma atenção. A partir do momento que você abre essa conveniência, esse espaço pro seu cliente comprar, você tem que estar preparado pra atendê-lo. Uma dica que eu gosto de dar muito, se você usa o seu Instagram pra divulgar os seus produtos, não faz as vendas por lá, porque se você faz a venda por lá, faz a venda também pelo seu WhatsApp, faz a venda também pela sua loja, você vai ficar muito confusa. Então, por exemplo, usa o Instagram como divulgação. E aí no Instagram você coloca um link, compras aqui. Ou na própria Bill, ou você comentando, ah, quer comprar? Clica aqui. E a hora que a pessoa clica nesse CTA, ou seja, call to action, nesse botãozinho que chama a pessoa pra ação, ela é direcionada, por exemplo, pro seu WhatsApp. E aí você coloca um WhatsApp Business com todas as informações. Olá, eu sou a Sarah e o horário meu de atendimento é das 8h ao meio-dia, por exemplo. Você tem que entender que a partir do momento que você está lá disponível pro cliente, ele espere que você realmente esteja disponível. Se você não está, não tem problema, mas você precisa comunicar. E aí a gente tem uma coisa muito importante, que são as pessoas, que eu vou falar no próximo vídeo. Então, se você gostou, já sabe, né, gente? Escreve aqui que eu vou adorar poder compartilhar e trocar informações com vocês. Até amanhã.